É muito importante usar esse instrumento, que é o gabinete digital, para fazer com que tenhamos cada vez mais o acesso do povo do Rio Grande do Sul a um diálogo e a um debate com o governo em todas as áreas e nós, da área da cultura, vemos como absolutamente fundamental que tenhamos a qualificação das nossas ações pela participação da população. E o gabinete digital possibilita com que isso se dê de uma maneira cada vez mais direta. Participe da consulta pública do nosso Plano Estadual de Cultura até o dia 30 de abril no site do gabinete digital. Sua opinião é muito importante, porque nós estamos, nesse momento, planejando o desenvolvimento cultural do Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 10 anos. E é muito importante que esse planejamento seja participativo, ou seja, que tenha a qualidade do olhar de todos os gaúchos que querem fazer com que a cultura no Estado do Rio Grande do Sul se desenvolva cada vez mais. Então, esse é o momento de planejarmos o que queremos da cultura para os próximos 10 anos. O que é o momento de planejarmos o que queremos da cultura no Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 10 anos. O que é o momento de planejarmos o que queremos da cultura no Estado do Rio Grande do Sul?